Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês algumas formas que eu recomendo para tirar foto para postar online, porque a maior parte das vezes o nosso trabalho é visto online mesmo, o número de pessoas que vê os nossos trabalhos online é muito maior do que quem vê o desenho pessoalmente. Então nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas de como que vocês podem fazer para tirar uma foto melhor do trabalho e como tratar ela também. Em primeiro lugar é você tentar tirar foto no ambiente com maior iluminação possível, mesmo que você não tenha acesso a spot de luz e coisa que a maioria das pessoas não tem, spot de luz fotográfico, eu recomendo que as pessoas tirem a foto do trabalho debaixo da luz do sol, mas de preferência num dia nublado, quando a luz está bem difusa. A segunda opção seria tirar foto debaixo do sol do meio dia mesmo, só que aí ele pode revelar um pouco mais ou um pouco menos da textura do papel, dependendo da posição que o sol está. E a terceira opção seria tirar na sombra mesmo, só que numa região que está muito próxima, vizinha de uma área onde está batendo um sol forte, para você poder pegar pelo menos uma luz rebatida boa. E a segunda dica importante nesse caso aqui, é você conseguir que a câmera fique o mais possível alinhado com o papel, para que não tenha distorção de perspectiva. Embora você ainda consiga mexer nessa distorção de perspectiva com algum aplicativo, tanto no celular quanto no computador. Então aqui eu peguei a imagem, tirei uma foto, estou abrindo com o Photoshop Express, e aqui eu consigo mexer em alguns parâmetros que ele deixa, ele já deixa automático, como mexer no contraste, no brilho, e em alguns parâmetros que consegue deixar a sua imagem mais nítida. Aí dependendo do trabalho, dependendo do que você escaneou, que você tirou a foto, aí você pode ir mexendo com esses parâmetros aqui para ver qual que ele realçou melhor e deixa o seu trabalho mais próximo do original. E aí você salva, ele deixa a opção de salvar tanto no celular quanto mandar para Dropbox ou alguma coisa assim. E agora na sequência aqui eu vou mostrar para vocês no GIMP, que é um software de computador, mas ele é gratuito. Já se você quiser passar aí um tratamento no computador e não tiver acesso ao Photoshop, o Photoshop eu vou mostrar a seguir, você pode usar o GIMP também. Então aqui a gente tem a régua do GIMP, é um software gratuito, tem acho que para Mac, tem para Linux também. Então eu vou traçar uma, para puxar a régua aqui mais ou menos até onde ele deveria estar, né, o alinhamento. E aí eu vou usar essa ferramentinha aqui ó, ferramenta de perspectiva. E aí eu puxo aqui no canto e tento encaixar aqui com esses cantos aqui, para que ele fique alinhado com a régua, que a régua está certinha ali. Aperta para transformar, para ele finalizar aqui. Aí depois eu posso dar um crop nele. Enter para confirmar. Aí eu posso transformar e rotacionar clockwise no sentido do relógio, no caso dessa imagem aqui. Aí eu vou na seção de cor. E aí eu quero mexer nos levels dele. Os levels ele vai mostrar o histograma aqui de exposição de luz. Então, normalmente o que eu faço nos meus desenhos que eu coloco online, o que eu sugiro é que ele fique sempre num tom, que ele fique sempre numa exposição correta, que ele não fique nem estourado demais e nem parte sem contraste nas partes mais escuras. Então, o que eu recomendo? Você vai aqui nesse slider aqui e vai puxar até ele chegar bem perto até onde ele começa a ter informação. E aqui também, às vezes, você puxa um pouco. Vai vendo aqui no resultado final. Normalmente você não quer chegar aqui tão perto. Mas você vai vendo até onde fica interessante que o seu desenho ele fica numa escala de valor tonal do que você quer, do que está o seu original ali. Aí no meu caso eu vou deixar assim, ok. E ele está pronto. Agora na sequência aqui eu vou mostrar o Photoshop. Aqui no Photoshop o processo é um pouco mais simples. Eu seleciono aqui o Perspective Crop Tool. Ele já vai fazer a distorção de perspectiva certinha aqui para mim. É só alinhar, ele já faz a perspectiva e o crop ao mesmo tempo. Aí aqui eu vou rotacionar ele no sentido relógio de novo. Ctrl L para acionar os levels. Ou você pode vir aqui. E aí aqui é um processo parecido com o do Gimp. Você vai puxar ele até ficar com uma claridade bem perto aqui, mas sem estourar. Ou seja, para você poder ver a textura certinha do papel, como você olhar o papel ao vivo. Talvez puxar um pouquinho o contraste aqui do valor tonal, sem parecer muito que é um carvão. No caso aqui é um grafite, eu não quero que fique parecendo um carvão. Mas que tem um contraste interessante para a pessoa poder enxergar na tela dela. Aí dá ok. Aí é só salvar e fazer o upload. Espero que tenha ajudado aí o pessoal. Valeu!